As pessoas precisam de Deus, não interessa se ela está lá no lixo, embriagada, ou cheia de drogas, ou cheia de doenças, ou cheia de carrapato, e largada lá, as pessoas passam e desprezam, não olham para ela, as pessoas olham e veem lixo, Deus olha e vê um pregador, Deus olha e vê um homem de Deus, Deus olha e vê um pastor, Deus olha e vê um líder, tem a visão de Deus, não visão de carne, não visão humana, tem a visão de Deus, como Eliseu teve visão de Deus, quando Geazi viu eles cercados pelos exércitos, e Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos desse carnal, que está olhando só pela carne, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto